Salve, salve rapaziada! Hoje eu vou trazer um vídeo bem curtinho pra vocês, que é pra mostrar um novo recurso que a Epic adicionou nos consoles, que é possível melhorar e estabilizar o seu FPS nas partidas normais, criativo, essas coisas aí. Tinha uma outra forma também de fazer isso, mas não era tão eficaz quanto essa que tá agora no jogo, que era desabilitar os replays. Antes de mostrar pra vocês, eu gostaria de, pra quem puder, me apoiar na loja aí, pra ajudar o meu trabalho, eu tô tentando me dedicar mais pros vídeos aqui, e também, porque eu tô muito perto de receber o meu primeiro pagamento do apoiador, e... né, vai ajudar uma força. E quem puder, é só colocar o código NORUI aí, e aceitar que já vai me ajudar demais, vocês não fazem ideia do quanto isso vai ajudar eu, véi. Então, sem mais enrolação, bora pra config revolucionário dos consoles. É só apertar aqui o Start, vai nas configurações, e a opção já tá lá embaixo ali, ó, que é a texturas em alta resolução. Por padrão, ela vai tá ligada, mas aí você desliga, porque assim vai reduzir as texturas do seu jogo. Muitos jogos atualmente, eles têm a opção de você priorizar ou o gráfico ou o desempenho do seu jogo, e agora, Epic Games, né, fortaleceu a gente aí que joga nos consoles, que todo mundo sabe aí que é bem difícil por questão do FPS que dropa, todo mundo tem dificuldade com isso, não tem como. Ah, e lembrando aí que essa configuração não vai fazer uma evolução imensa no seu jogo, e lembrando que o console é cravado 60 FPS, não dá pra passar, mas o quanto mais estável ele chegar nos 60 FPS, é melhor pra nós, né. Enfim, rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês sofram menos, né, na questão desse drop de FPS aí no jogo, que todo mundo sabe que é insuportável. Deixa o like aí, compartilha pro seu amigo pra ele ficar sabendo dessa nova config aí, e deixa um comentário aí sobre o que você achou do vídeo, o que eu posso melhorar e assuntos que eu posso trazer pro próximo vídeo, dicas, tanto faz, comenta o que vocês quiserem aí. Enfim, rapaziada, uso o código Norui aí pra me ajudar na loja, e é nóis! Tchau, tchau, tchau!